E aí rapaziada, salve salve! Estamos aqui em mais um vídeo do Pitbull! O Peter Garra tá preparado pra vencer todas no Brasileiro e seguirmos mais do que firmes e fortes na Libertadores da América. É a nossa última temporada no futebol brasileiro, foi uma decisão polêmica ficar por aqui, mas se a gente conquistar os títulos, acredito que vocês vão curtir ao final de tudo. E já comenta aí, na sua opinião, qual será o novo time do Peter Garra? Qual time europeu ele vai decidir jogar? Mas vamos movimentar aí que o time começa no ataque. Bola em velocidade é pro Pit! Vai Pit! Caiu! Foi falta! Levantou! Conseguiu tocar pro meio da... Mas peraí, pro meio da área, mas o Juizão voltou o lance e marcou a falta no Pit, né? O Cacá realmente fez, o Juizão deu a lei da vantagem, mas aí não teve vantagem. Mais jogada do Peixe, o Pit pediu! Bateu, defendeu! Na sobra! Ainda sem ângulo, não dava pra finalizar! Que chance, hein? Caraca, mano! Tomei um tranco ali do camisa 3. Vamos lá, Pitbull, já estica essa aí pro contra-ataque, a bola é muito boa! Marcos Leonardo de primeira pro Pit, vamos bater pro gol! Volta na rede! Pitbull, Pitbull, Peter Carra! É o nome! Aí a fera! Gol do Santos! Bola pro Marcos Leonardo, ele recebe na frente e já chega fuzilando! Furacão vem pro ataque, Vitor Roque! Bota o João Paulo pra salvar mais uma! E acaba o jogo, rapaziada! Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, 1x0! Vitória importante, hein? Nona rodada, a gente tá na busca da liderança, empatados aí com o Fluminense, porém 3 de saldo a menos! E pra variar, temos um clássico agora, é Sansão, hein? Duelo difícil com o time do São Paulo! E a partida é no Morumbi, já começa com o São Paulo metendo pressão, hein? Olha aí! Bola vai chegando, não tá dando pra ver, veio! Cruzamento ali, camisa 13, perdeu! Pit, escapa! Foi falta, né pai? Achei que ele não ia marcar! Cara, bate muito rápido! Ah, não! Pra que que eu fui fazer isso? Pra que que eu fui fazer isso? Cartão amarelo de bobeira! Pitbull dominando, tentando, pintando! Mas vem todo mundo em cima dele! Faltou um pouquinho ali de espaço! Mais uma bola! Pitbull com o Speed! Na frente, Speed! A tentativa ali era boa! Bora, bora que tem mais um ataque! Ih! Levantou o Pitbull ali, carrinho por trás! Cartão amarelo, eu acho que ficou até barato, né? Se bem que a gente acertou um também e tomou amarelo! Mas esse aí foi uma tesoura, mano! Uma tesoura do camisa 28 ali! Tá de brincadeira! Pelo amor de Deus! Aí vem bola! Cruzamento! Ah! Na frente, né mano? Na frente, né? Ajuda aí! Tem bola na área! Ela vem de fora, o Pitbull escora! Bate, 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 bate pro gol, mano! Demorou! Demorou essa rápido! Vai, surpreende! Mano, eu tava sozinho! O cara quer bater direto, né? Tá certo! Vai, faz esse gol aí então! Capricha nela! Soteudo! Soteudo é fora de sério em bola parada! Santos 1x0! A batida! Ah, moleque! São Paulo já vem respondendo ainda nesse ataque! O giro do Caleri! João Paulo tocou! E ela bateu no travessão! Pitbull recebe essa pro contra-ataque! Tem todo mundo ali! Ele vai segurando! Vai esperando! Vamos lá! Vem pra cá! Pitbull! Ah, não tinha opção, né? Não tinha ninguém ali pra ajudar a gente! Mais uma do São Paulo! O Santos tá muito na retranca! A gente tá chamando o Tricolor toda hora pra nossa área! E onde essa bola bate de novo? No travessão! Bora, bora, bora! Pra correr! Aí, irmão! Vai, Pit! Vai, Pit! Segura! Opa, opa, opa! Tava dentro da área! Juizão! E ele não dá nem a falta! Nem pênalti, muito menos! Mas a gente vence com o gol do Soteudo! E na Vila temos o Bahia! Na sequência de mais um jogo do Campeonato Brasileiro! Daqui a pouco vamos olhar de novo a tabela! Ver se o Fluminense perdeu, hein? Se perderam ou empataram, a gente assumiu a liderança! E é o Bahia! É o Bahia nessa bola! O time do Santos tá marcando bem, ó! Chegando com laterais e volantes! Vem! Vem! Tá a bela baiana, né? Mesmo com a boa marcação do nosso time, o Bahia quase fez 1x0! Vamos, vamos, vamos! Isso, garoto! Olha o speed! A gente já tinha preparado o peixinho! Camisa 3 ali tirou antes! Vai vir bola, hein, moleque! Vai vir bola na área! Ou não! Ela veio curtinha! Tem mais uma! O Pit pede! Já gira! Já finta! Nada! Todo mundo marcando ele! Tenta abrir espaço o Pit! Vai, garoto! Isso! Passou! Aí sim, bebê! Olha na área! Cruzamento! Não passa do goleiro! Sobrou o Pit! Boa! Caiu! É penalti! Penalidade máxima para o Santos em cima do Pit! Vamos ver o lance! Aí a jogada veio, ó! A gente pediu, recebeu! Ah, mas muito pênalti! Muito pênalti! Pit bu nada nada! Capricha Pit! Vem bola alta, bola baixa! No cantinho! E a gente não usa marcador ali para trapacear em pênalti! Muitas pessoas pedem para eu mostrar a mira, mas não, cara! A gente bate é na raça mesmo! Chutaça, hein! Pou do Santos! Cobrança perfeita do Pit! Olha só! Chute forte e rasteirinha! E vai, vai, time! Vai voando o Pit! Boa! De peixinha! Ah, cara! Poderia ter metido no peixinho! Ele só deu uma escorada! Peixinho ia sair um chute forte! Uma cabeçada forte! Ainda tem mais jogada! Vamos correr para a área! Se vier aqui na moral, a gente manda para o gol! Ela vem fechadinha! O Pit bu já estava preparado para empurrar para o gol se o goleiro tivesse falhado! Mas o danado não falhou! Movimenta, time! Vamos acelerar esse passe! Pit bu nas costas da defesa! Bola para ele! Capricha! Batemos de primeira! E olha o Bahia encontrando espaço ali no meio! Chegou de frente para essa batida! João Paulo de novo! Mas aí tem cobrança de escanteio! O Bahia faz o gol do empate! Cobrança fechadinha! Fora, Pit! Aciona aí na ponta! Vamos dar sequência, time! Vamos para cima! Pit bu! Calcanharzinho! Para o pai! Não! Vai! Deu! Deu! Deu bom! Que defesa do goleiro baiano! Vai na pressão! Eles tiram o lateral! É todinho o nosso! Mas, mano, como aquele danado daquele goleiro fez essa defesa! Absurdo! Bola no cantinho! Vai sobrando com o pitch! Experimenta daí! Ah! Agora pegamos mal! Tem uma bola perigosa aí para o Bahia, Vitor Jacaré! Bateu ela fechadinha nas mãos do João Paulo! Se bater rápido, a gente aciona um contra-ataque! Porém que não tem ninguém ali, velho! Pit bu teve que voltar o lance! Vamos disparar antes que acabe o jogo! Demorou três horas os caras tocando ali, moleque! Empate em casa! Tropeço! Nossa grande sorte que o Fluminense empatou nessa rodada e perdeu na outra! Então estamos na liderança e 26x25 com o Botafogo agora! Amistosos da Celesta empate com Portugal e Pit bu fez o gol, hein? Tem 10 pelo Brasil e subimos para 89 em over! Já o jogo da Colômbia 3x1, Pit bu também deixou a marca dele! Vamos lá que temos Libertadores da América! Oitavas de final, molecada! Primeiro jogo na vila! Então tu sabe, né? Vamos fazer o nosso dever de casa aí bem! Tentar vencer por dois gols de diferença! E poder até perder lá no Uruguai! Bola com o Pit! Ha ha! E quase que deu! Ele vai buscar! Deixou para o Soteudo! Encostou! Ô Soteudo! Ah, tu tá tirando, né, véi? Deixei para tu! Fiquei sozinho! Tu manda a bola para eles! Bola sobrando aí! O Nacional do Uruguai tentou uma penteada na área! Ela acabou sobrando para eles de novo! E o Camisa 5! Quase meteu bola na rede! Aí o Peixe! Pit bu na área! Vai lá, Soteudo! Encara os caras! Ou toca aqui para o pai! Não quis! Mandou fechadinho! Boa bola, hein? Burra! Wesley quase mete um a zero! E teve desvio! Então tu sabe! Tem bola perigosa aí com o Pit na área! Ele vai, ele vai, ele sobe! E goleiro antes! Sobra é nossa! Todinha é nossa! Pit bu! Agora! Aquela taquarada para o gol! Não tem espaço! Todo mundo marcando! Ele vai! Ele protege! O cara tenta o desarme e o Pit já toca ali na beirada! Vamos correr para o meio! Pode mandar na área que a gente vai de cabeça no travessão! Que testada do Pit! Nacional do Uruguai não veio para ficar na defesa, né? Os caras também sempre vão ali e botam pressão! Olha esse chute! Pit bu! Vai ganhando na força física! Já distribui essa! Bora descer time! Bora! Vai contigo Pit! Ameaça ali! Chama no 1-2! Dá aquele toquezinho! Pede de volta! Recebe! Bate para o goleiro! Vamos defender! A sobra ainda está com eles! A gente está amassando essa saída de bola dos caras! Pressionando para caramba! Vem Pit bu! Mas aí só a gente não dá, né? Está correndo igual bobo! Segundo tempo está em andamento e é o Nacional que vem! Bola aí na área! Chute horroroso! Aí o Pit bu! Já tentou o giro! Botou na frente! Vai! Vai Pit! Traz ela para a direita! Bati para o gol! Caraca, mano! Passou ventando o travessão! Mais uma jogada e agora a Speed! Ah, o Speed devolveu! Não, deu bom! Deu bom! Bora! Bora! Mete na área! Vamos lá, Pit! Ah, zagueiro danado! Ele desviou o cruzamento! Vai mais um escanteio! Pit bu na pequena área! Próximo dela! Na primeira trave! Só mandar! Só mandar que a gente escora! Só manda! Nossa senhora! Pelo amor de Deus! Olha o cruzamento dele! Vai ter mais uma chance, ó! Se caprichar um pouquinho, o Pit bu guarda! De novo, velho! Esse cara quer fazer gol olímpico! O que ele quer? As duas vezes ele mandou na mão do goleiro! Vamos, 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 vamos! Toque passe, Speed! Tem também a opção ali, ó! O nosso lateral acompanhou! O Pit tocou e esperou! Ela... Ai, caraca, mano! Passou, velho! Passou do Pit! Pit bu limpou três ali no giro pra lá e pra cá! E vem com o Soteudo! Damos opções! Vai, Pit! Olha na área! Capricha nesse cruzamento! Speed Mendonça! Era a última chance do nosso gol do gol da vitória! Aí, cara, ó! Cruzamos bem, velho! Mandamos na cabeça dele! Esses aí foram os primeiros jogos... O primeiro jogo de todos os times aí das oitavas de final, ó! Corinthians venceu os brasileiros, né? Flamengo no Maracanã tomou 3x1 do Vélez! O Galo empatou com o Lanuso! O Palmeiras venceu o Deportivo Tátira por 1x0! É o Pit bu dando declarações, né? O time espera agora a partida da volta pra definir essa vaga! Só vamos, hein? Só vamos! Bola rolando aí contra o Peixe! Mais uma do campeonato brasileiro! Contra o Vozão o jogo, né, cara? Santos e Ceará! Tem bola aí pro Pit! Já deu uma olhada! Caprichou nela! Cruzamento de boa de novo! E dessa vez tem bola na rede! Lucas Lima! Excelente cruzamento do Pit lá pro Speed naquele último lance da Liberta! Agora de novo, né? Dessa vez com a perna direita! E o goleiro ajudou, né? Entre as pernas! Só manda! Manda o lançamento! Isso aí tá de boa! Tá de boa, Pit! Solta aquela pedrada no Cantu com a canhota! Vai sobrando no soteudo! O Pit encosta! Agora vamos experimentar a direita! Vai na direita! No pé da trave! Caraca! Tem mais uma! Manda! Experimenta a esquerda de novo! Três chutes seguidos do Pitbull! Duas defesas do goleiro! E uma que bate no pé da trave! E no... Na sequência! Lucas Lima isola! Mais uma bola chegando! Pitbull ali! Primeira trave! Mas muito fechado, véi! Vai de novo! Bora buscar, time! Tua! Tua, Lucas Lima! Rolou pro Pitbull! Esperamos no pé! Recuperamos de novo na boa! Na bola! Cara, impressionante, mano! Não tá saindo o nosso gol! Chutamos de esquerda, de direita, de lado, do outro lado, central, como foi agora! Mas, ó, passa ventando e não vai na rede! Bora, mano! Bora que agora vai! Agora vai, bebê! Agora vai! Vamos correr! Vamos correr! Agora pede! Pede lançamento! Posição legal do Pit! Vai chegar! Chegou! Interaço nela! Já gira! Vamos pra cima! Pro combate Pit! Pro combate Pit! Teve até um toque ali! Juiz não ia dar pênalti nunca! Segue o lance! Manda na frente! Tentou, né? Vai sobrando com a gente de novo! Sai da frente Pitbull! Goleiro danado! Pegou mais uma! Aí vem o Vozão deixando o Santos chegar! Bora, peixe! Bora, peixe! Toque no Pit! Gira! Bate! Ah, não! Dois de novo! Caraca, moleque! Pelo amor de Deus! Vai Pitbull! Vai Pitbull enraivado! Dá uma penteada, tenta o drible! Foi falta, não? Foi nada! Não foi nada! Só manda! Boa, moleque! Vai que é tua Pit! Chega inteiraço nela! Vamos! Vamos Pit! Vamos Pit! Vamos! Não faz, velho! Não sai! Esse goleiro pegou tudo e quando não foi ele, foi a trave! Pô, bola passando rente a linha! Inacreditável! Foi um bom episódio em questões de vitórias pro nosso time até! Mas o Pitbull, cara, deu essa assistência, fez um outro gol no pênalti sofrido, mas aí os goleiros hoje estavam nos castigando! Inacreditável! O Vozão, ó, caiu pra lanterna com essa derrota! E a gente tá 3 a liderança, Fluminense assumiu a segunda posição de novo! Próximo episódio temos o Vasco, tem Corinthians, tem muita coisa! Tamo junto! Comente aí, Pitbull, que você vai ganhar um coração! Tamo junto, é nóis e até a próxima!